O que é a música que é a música? O que é tão amplo e reler esse universo com uma orquestra que tem uma dimensão tão grande quanto a música dele é muito interessante. Quer dizer, quando ele faz voz e violão tem uma sinfônica ali dentro. Tem um arranjo que eu tenho muito carinho, muita ansiedade, que é o Oriente, que é uma música que marcou muito a minha juventude, a minha adolescência e tudo. E é uma música que eu adoro especialmente. E eu sei que é uma música que partiu muito numa coisa de improviso do Gil. E ele acabou construindo toda uma fantasia musical improvisada. E eu pensei muito em usar o improviso ou parte do improviso e acabei concretizando isso para esse projeto agora. É uma música que dá muito trabalho porque como o Gil tinha improvisado uma grande parte do arranjo de violão, ele teve que reaprender o seu próprio improviso. E aí Obrigado.